E aí pessoal, CF Produções aqui com mais um novo vídeo, estamos aqui na interseção de trem, a gente costuma falar sobre natureza, hoje nós estamos falando aqui sobre obras humanas, aqui a manutenção de trem, você pode ver alguns telespectadores lá em cima da ponte, vou dar um zoom aqui para vocês, e aqui na outra extremidade nós temos mais um trem, E aí pessoal, Deu ré aqui e já tá, E aí 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 Máquina não está gravando. E aí pessoal, gostou, curtiu? Comenta e compartilha nas redes sociais. Isso é muito importante para nós. Obrigado!